Chaves tem 12.199 eleitores, mais homens que mulheres. A maioria vive da pesca ou da agricultura. Aqui na sede, onde votam 2.100 pessoas, cada eleitor levou em média 2 minutos para registrar o voto. E a eleição segue tranquila, sem ocorrência de crime eleitoral. 32 homens do exército e 16 policiais militares reforçam a segurança nos 24 locais de votação. Segundo o cartório eleitoral, foram trocadas duas urnas. Mas isso não prejudicou o processo eleitoral, porque todos os locais contam com urnas reservas. De Chaves, no Pará, Sara Reis, TV Senado, Eleições 2014.